Salve, salve, Terra Negra! Estamos aí, grande professor Celso e Damiano, nossa dupla de preto hoje com a camisa do Terra Negra. Bem representados, sem combinar, né, João? Combinamos? Não, não combinamos, não. Não, não, não. Enfim, né, vamos para mais uma aula da sessão da formação da culinária brasileira. Hoje temos convidados, daqui a pouco a gente até apresenta esse convidado e chama ele para o bate-papo, mas a gente, para quem não sabe, está já há algumas semanas trabalhando com a formação da culinária, falamos sobre a Amazônia, falamos sobre a comida nordestina e agora é chegada a vez da gente alcançar o nosso lugar de fala, não é isso? Nós vamos falar sobre o que hoje? Opa, hoje é culinária caipira, hoje é vamos falar do nosso quadrado. É, rapaz. Nosso quadradinho. É grande, o nosso quadrado aqui é grande, viu? É, inclusive até tomei um gole de café aqui para ver se a gente pega a inspiração, tomei um gulim de café para a gente começar. Vou tomar um gulim também, só mesmo. Para ser mais específico, né, João? Na verdade, vamos até ficar de pouco papo nesse primeiro momento, porque, nossa, nós temos coisa pra caramba para falar hoje e dado que hoje é feriado, dia 1º de maio, a gente não quer avacalhar a vida de vocês, não quer liberar vocês em breve para ir para o churrasquinho na casa de vocês ou alguma coisa do tipo para que a gente possa aí curtir essa quarentena do jeito que dá, né, João? Vamos abrir, então, essa live para a gente ir brincando exatamente com o ambiente que a gente vai explorar. Quando a gente chama esse episódio... Gostou do episódio aí, João? Está ficando bonito esse negócio. Episódio, muito bem. Vão vender para a Netflix, viu? A gente já estava com essa ideia. O problema foi que algumas coisas aconteceram, mas ainda vai rolar. Mas, se falando aí, quando a gente chama esse episódio de comida caipira, na verdade, a gente está trabalhando exatamente com o ambiente que ele é bem diferente daquele que a gente trabalhou até então. Inclusive, esse recorte foi difícil de fazer, né, João? A gente... A culinária amazônica tem suas similaridades. A culinária nordestina tem lá suas similaridades, apesar de que falamos que os nordestes são muitos na aula passada. E aí a gente achou o mote da culinária caipira. E para a gente falar da culinária caipira, João, duas coisas que tem que ficar claras, né? Primeiro, a gente se deslocou para a região que hoje a gente conhece como o sudeste. Então, a gente está no interior de São Paulo, de Minas, até do Rio um pouco, muito embora mais afastado. E também do Paraná, a gente vai brincar, e do centro-oeste. Então, a gente está mais para a porção sul do país. Mas, mais do que isso, a gente não vai tocar nas grandes cidades. E essa é a parte mais importante. A comida das cidades vai merecer um outro episódio. Então, para quem acha que nós vamos falar de culinária caipira, a gente vai tocar a megalópole de São Paulo, ou Belo Horizonte, ou mesmo o Rio de Janeiro, elas merecerão um episódio à parte. Nós vamos falar da roça, né, João? E para a gente entender esse ambiente de roça, a gente selecionou o pintor, que é o ícone da pintura caipira, assim chamado, Almeida Júnior, em que ele apresenta um matuto ali, agachado. Talvez ele já tivesse picado o fumo dele, né? Mas ali ele está apertando o lombilho, ele está ajustando ali a cela da sua montaria. E por que eu selecionei essa cena, João? Para a gente explorar exatamente esse cenário, que é muito diferente de tudo que a gente já tratou. Ele está bem longe daquele cenário de uma Amazônia indígena, e está muito longe daquele engenho açucareiro, que não era luxuoso como uma mansão do século XXI, o engenho açucareiro, mas era o motor da economia colonial. E aí, João, para a gente entender essa comida caipira, a gente volta historicamente na Capitania de São Vicente, especificamente. Se você quiser chamar de São Paulo, também dá, porque é a origem da Capitania de São Paulo. Então, quem vive na Capitania de São Vicente é o vicentino, ou paulista. Em geral, um homem pobre, porque a Capitania de São Vicente não prosperou em médio prazo. E aí, no final das contas, as pessoas ficaram a ver navios. Como você pôde ver, João, tentativa até que não faltou. Lá quando a gente teve com o Terra Negra lá em São Vicente, na cidade, a gente visitou o engenho dos Erasmus, já citamos duas vezes, tem um vídeo aí na lista do canal para vocês. Mas esse engenho, assim como os outros, não prosperaram em médio prazo. E aí a Capitania entrou num fracasso absurdo. E aí, João, para te passar a palavra, esses vicentinos, ou paulistas, acabaram tendo que se dedicar, basicamente, a atividades pouco nobres, como, por exemplo, o bandeirantismo. Não necessariamente esse homem que está aí agachado é um bandeirante, mas, em grande parte, os bandeirantes fazem um trabalho sujo. Só fazendo uma revisão histórica de catar indio no mato para a escravização, de buscar o escravo foragido e de procurar ouro. E, nesse meio tempo, enfrentando muitas dificuldades, mas mais do que isso. Tem que passar até por cima de elementos morais e éticos, e, inclusive, destruindo civilizações indígenas no meio do mato. Nesse caso, então, nós estamos falando de um Brasil apartado, no meio do nada, de uma população que vai ter que se virar com o que tem. E é basicamente aí que vai nascer a comida caipira. Para não dizer que não falei também, João, vale citar que alguns desses que não se dedicaram ao bandeirantismo, principalmente ali quando o Brasil vai se interiorizando, também vão se dedicar ao tropeirismo. Então, os tropeiros vão ser aqueles que vão pegar o rastro do bandeirante. Eu costumo brincar com o bandeirante, eu limpo a trilha. Ele vai, ele abre e ele monta pontos de apoio no interior. E, depois, o tropeiro é esse que vai fazendo o caminho de levar e buscar produtos, indo do litoral para o interior e do interior para o litoral. E aí, sempre montado nessas mulinhas, nesses burros cargueiros. E, em geral, a gente costuma também associá-los aos caminhoneiros do período colonial brasileiro, já que não existia um trem de ferro e muito menos aí também automóveis. Então, é só para te passar a palavra agora, de uma vez por todas, é exatamente nesse ambiente, no meio do nada, considerando-se, óbvio, o olho da metrópole portuguesa, é no interiorzão, antes mesmo da descoberta do ouro, que a gente vai desenvolver essa gênese da comida caipira. Quer falar alguma coisa, João? Pois é, você colocou muito bem essa questão do ambiente de formação da culinária caipira. É um ambiente que muito nos destacava, o nosso grande Darcy Ribeiro, quando ele escreveu o livro O Povo Brasileiro, recomendo a todos que leiam. Inclusive, eu tenho um amigo estrangeiro, peruano, e ele uma vez me fez uma pergunta assim, o que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro? Aí, rapaz, eu fiquei meio apertado com a pergunta dele, eu falei assim, olha, aí eu olhei para o meu instante aqui, eu falei assim, olha, rapaz, esse caboclo aqui vai te responder. Aí, julguei o povo brasileiro na mão dele. O Darcy, nesse livro, na sua parte final, ele descreve os Brasis, né? E, entre os Brasis, tem o Brasil sertanejo, tem o Brasil amazônico, mas tem o Brasil caipira. E o Brasil caipira é exatamente esse Brasil, conforme ele colocou, fundado na economia da pobreza, da carestia, onde você não tinha também uma desigualdade muito marcante, como existiu nos engenhos, que você pontuou muito bem naquela nossa live sobre a culinária nordestina, né? Essa distinção do senhor de engenho e o resto, né? Quer dizer, essa estratificação tão nítida de classes sociais. Isso fica até nítido na própria conformação da casa, daquilo que seria uma espécie de elite dos planaltos paulistas, né? Os famosos homens bons, como vocês, historiadores, tanto bem classificam, que é exatamente essa casa que foi retratada tão bem nessa tela. Ou seja, uma casa de pau a pique, com a cobertura de telhas. Normalmente, a telha, inclusive a telha de barro, a telha de argila. Feita nas coxas, né, João? É um símbolo de status. Inclusive, não sei se você sabe o termo feito nas coxas, nasce daí. Quando a gente fala do mal feito, quando a gente fala de que alguma coisa é mal feita, fala que é feito nas coxas. Porque, em geral, as pessoas moldavam as telhas na própria coxa, nesse contexto. Como cada um tem uma coxa de um formato, de uma grossura, vez o outro você vai ter uma com uma telha mais gordinha, outra mais magrinha. E é assim que faz. Juro que eu não sabia dessa aí. E é assim que faz. Nas coxas mesmo, na tora, na comunidade, né, João? Na tora, né? E é legal a gente trabalhar essa ideia do caipira, da tropa, exatamente porque aí vão nascer alguns elementos fundamentais da nossa história. Então, vamos lá. A gente pode, por exemplo, associar a figura do tropeiro e a atividade do tropeirismo àquela questão de resolver os problemas, vamos colocar assim, da alimentação, como dava. E daí surge o próprio feijão tropeiro. Já que toda aula tem um foco de análise, né, João? É, o foco de análise. Na verdade, o foco de análise dessa aula, pelo menos no primeiro momento, é o feijão tropeiro. Inclusive, que já caiu no Enem, tá? Na prova do Enem, se falou sobre a criação do feijão tropeiro pelos tropeiros como uma forma de se virar. E aí, a gente vai entrar melhor nos alimentos ao longo da aula, mas é uma comida, vamos colocar assim, que prática no sentido mesmo de resolução dos problemas, e uma comida que dava uma certa garantia para essas pessoas. Então, esse tropeiro que você viu representado na tela, carregava lá consigo um embornal, conhece essa palavra, né, João? É, embornal, meu pai, nossa, meu pai fazia um embornalzinho para a gente pescar, e era bem demais. E dentro do embornal, ele colocava coisas secas. Então, grão de feijão seco, a farinha de mandioca seca, são itens que não se perdem com facilidade. E por isso mesmo, você consegue cumprir uma longa jornada com eles. A carne você encontra no meio do mato, uma caça, se tiver, né, para você completar. A foia, você pega ali num canto ou numa criação de alguém que tem para lidar. E é típico da cultura caipira, sempre ter um canteirinho de couve, de taioba, de mostarda no canto da casa. A gente vai falar sobre isso. É até difícil se achar no mercado por conta disso, porque todo mundo tem. E a partir dali, você faz aquela mistura que vai virar o que a gente chama de feijão tropeiro. Inclusive, João, quando a gente fala desse feijão tropeiro, a gente chega numa polêmica, porque alguns, numa historiografia mais recente, vão dizer que o feijão tropeiro, então, é uma invenção paulista, lembrando paulista da origem de São Vicente, São Paulo, e que foi apropriada por Minas Gerais no sentido turístico. E eu vou dizer como mineiro, João, se foi apropriada, foi muito bem apropriada. E mais do que isso, e foi muito bem apropriada, até porque todo mundo bate o olho nesse prato e lembra imediatamente de Minas. Inclusive, até uma brincadeira de que se foi inventado em São Paulo, nós roubamos mesmo. Porque o paulista sai de longe pra comer aqui. E aí, nessa brincadeira, e o feijão tropeiro, que é uma arte desenvolvida pelo tropeirismo, certamente aparece. Falar nisso, João, o cara que inspirou essa aula, e o cara que é um dos polêmicos nesse sentido de falar que o feijão tropeiro é paulista, ele se chama Carlos Alberto Doria, autor desse livro aqui, deixa eu até apresentar a nossa carinha aqui bonitinha, pra mostrar pra vocês formação da culinária brasileira. E ele tem até um livro mais recente falando sobre a cultura caipira da paulistânia. E, por incrível ação do destino, eu tive a ideia de mandar uma mensagem pra ele, ah, não vai responder, né? E, no final das coisas, ele respondeu e topou gravar um vídeo pra gente. E aí, a gente agradece aqui, nesse momento, ao Carlos Alberto Doria, um pós-doutor em sociologia, um cara renomado, autor de vários livros, e a disponibilidade dele, que vai dar uma palavrinha nesse momento pra vocês, pra falar o que existe em comum entre Minas, São Paulo, Goiás, nesse elo chamado de paulistânia. Soltamos o vídeo agora! Essa divisão de São Paulo, Minas e Goiás é algo que vai se estabelecer na nossa história só no século XX, da maneira que é hoje. Se formos mais pra trás, ao tempo das capitanias, depois das províncias, nós vamos ver que esses limites entre o que hoje são os estados foi bastante móvel, bastante provisório. Evidentemente, existe uma homogeneidade cultural, econômica, em vários espaços do território brasileiro. Mas você pode delinear basicamente três grandes divisões. A Amazônia, o Nordeste e essa região que eu chamo de Paulistânia. Paulistânia, ou seja, aquele território que foi percorrido pelos paulistas desde o início da colonização até o século XVIII, até o fim da mineração. A formação da Paulistânia se deu desde o começo, pelo avanço dos bandeirantes por caminhos que foram inicialmente o caminho dos índios, Peabiru e depois abrindo novas picadas, novos caminhos, eles chegaram até as franjas da Amazônia e no sul, até o Rio Grande do Sul, na região das Missões, basicamente. Então, esse enorme território que depois, no século XVIII, veio a ser dividido aproximadamente nessas porções que são os estados de hoje, esse enorme território tem uma história comum de ocupação e também de desenvolvimento econômico. O primeiro estava ocupado pelas etnias indígenas, basicamente guaranis, que tinham uma cultura culinária muito interessante e que nós incorporamos. Basicamente, o milho, o feijão e a abóbora. Depois, os portugueses introduziram nesse espaço também o porco. Então, todos esses estados, Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, etc., basearam a sua economia de subsistência nesses produtos. Milho, feijão, abóbora e porco. A salsinha é o que domina nesse espaço, ao passo que, no Nordeste, nós temos o coentro. E por que a salsinha domina na Paulistânia? Porque para cá vieram os portugueses do norte de Portugal, em direção às Minas, etc. E para o Nordeste foram os portugueses do sul de Portugal. E essa divisão entre salsas e coentro em Portugal tem essa geografia. É, João, agradecer mais uma vez ao Carlos Alberto Doria, que atendeu gentilmente ao nosso convite, ao nosso chamado, e nos contou um pouquinho sobre esses elos da chamada Paulistânia, que acabam tornando esse ambiente que varia entre Minas, São Paulo, Centro-Oeste brasileiro, até o Paraná, vamos colocar que é uma marca homogênea desse processo. Falar nisso, né, João? Vamos desenvolver um pouquinho a ideia das pessoas, dos lugares, das culturas que acabavam marcando esse cenário, voltando nesse quadro a seu pedido. O que você tem a dizer aí sobre essa Paulistânia que o Dória descreveu para a gente? Pois é, é muito importante a gente destacar isso, porque essa ocupação do espaço, né, através da forja do que foi a cultura caipira, é o espaço rural, né? E esse espaço rural foi ocupado dentro de uma dimensão chamada sítio. É comum essa expressão, ela existe desde o Brasil colônia, né? E até hoje nós utilizamos o sítio, é o lugar lá da roça, do interior, né? Então, assim, isso para nós caipiras é o nosso bálsamo. Então, nesse contexto da formação dos sítios, é onde essa culinária caipira se desenvolveu, né? Normalmente, a gente tem uma fusão aqui de elementos da cultura portuguesa e da cultura indígena. No caso, os índios que, evidentemente, foram escravizados, posso dizer isso, Celso? Claro, perfeito. Inclusive, essa relação entre os vicentinos ou paulistas, que era um termo para se usar os bandeirantes e os índios, era uma relação bem contraditória, porque, em geral, eles eram mestiços. Então, eles tinham uma origem indígena lá atrás, na sua concepção efetivamente original, mas, ao mesmo tempo, eles viviam do apresamento indígena. E, em geral, nem falavam português. Eles, em geral, falavam línguas indígenas. Então, é o cara que é o vilão da história, é o apresador do índio, mas, ao mesmo tempo, é aquele que carrega consigo essa cultura indígena que vai se fundir às outras. Perfeito, perfeito. Então, é interessante a gente colocar isso, porque os índios tiveram uma participação muito importante na formação da culinária caipira em todos os aspectos. No caso dos sítios, por exemplo, em torno do sítio, a gente usa a expressão roça. É muito comum a gente usar essa expressão. E a roça vem exatamente de uma expressão do tupi-guarani, de uma técnica de cultivo chamada de coivara no tupi. Coibara coi, que, na realidade, significa roça, ou roçar, na realidade, seria um verbo, e o bara, que seria o pau. Então, roçar o pau, cortar a madeira, nós estamos falando do ambiente da Mata Atlântica, especialmente nesses primeiros processos de ocupação, depois a gente fala de cerrado e aí vai interiorizando, mas nesse primeiro processo, nós estamos falando de Mata Atlântica, abrem-se clareiras, ou seja, pequenas áreas, isso não são latifúndios como o da cana-de-açúcar, essas clareiras abertas, aí você vai ter a cata desse pau, você vai ter um empilhamento disso, isso vai secar, você vai atear fogo e vai colocar exatamente fogo nessa pilha, gerando cinzas, que é uma espécie de fertilizante natural. Inclusive, o uso desse fogo e das cinzas é muito comum em tradições até hoje, você vê que as pessoas gostam de assar o milho na brasa, de assar batata doce nas cinzas envolvidas, por exemplo, com papel alumínio. Vem daí. Cebola também fica bom, viu, João? É, a cebola também fica bom. E aí você tem essa fusão de elementos, que as técnicas de coivara são técnicas até hoje utilizadas, inclusive no Vale do Ribeira, no sudoeste de São Paulo, desculpe, sudeste de São Paulo, que é a região mais pobre de São Paulo, inclusive. Você tem a técnica da coivara quilombola, que foi efetivamente categorizada como patrimônio cultural e material do Brasil. Quer dizer, é uma técnica importantíssima, porque os índios, quando abriu essas clareiras, eles cultivavam ali dois, três anos, abandonavam essa área, deixavam a mata regenerar. Essa área ficava ali 10 até 20 anos sem utilização. Então, há estudos da história ambiental, da história ecológica aí, que falam que a Mata Atlântica foi um jardim cultivado pelos índios. Eu acho essa expressão muito interessante. E daí você tem uma situação em que nesses roçados o que se plantava? Que vai ser esse elemento básico da culinária caipira. Se planta o milho, daqui a pouco você vai explanar mais, se planta a abóbora, se planta o feijão, são culturas que compõem exatamente a base dos nossos pratos, da culinária caipira. E ela aparece, professor Celso e Damiano, a mandioca de novo, Celso e Damiano. Essa eu nem coloquei imagem dela, porque a gente não sabe de jeito de falar. A mandioca aparece de novo, aparece de novo. E aí você tem essa questão desses cultivos, que formam a base de praticamente todos os pratos, nós vamos dizer isso, que são efetivamente heranças indígenas. E só para a gente estabelecer uma relação, volta naquele slide anterior aí para mim, Celso. E aí a gente começou a maltratar, né? Aí começamos a maltratar. Aí é sacanagem, né? Porque os índios também incorporaram a essa culinária as técnicas de pesca e caça. Nós estamos falando de rios brasileiros, sejam rios da Mata Atlântica, do Cerrado, são rios muito piscosos. Até a gente pode estabelecer uma ideia aqui, Celso, que os nomes dos peixes de rio são nomes normalmente indígenas. Curi, Matã, Aruanã, Apairi, Matrinchã, Coraquê, Facu, Caburé. Então, quer dizer, os índios tinham todas, praticamente todas as populações indígenas se estabeleciam com técnicas de pesca. Então, ao contrário do que muitos imaginam, que no interior não se consome peixe, se consome peixe. Essa aí é a nossa traíra. A traíra que... A tradição, inclusive, do caipira de pesca é uma coisa... É uma religião. Falar em pescaria, nessa região da Paulistânia, é uma religião. Agora, comer traíra... Inclusive, João, inclusive por mulheres, né, cara? Inclusive por senhoras. Isso é legal falar que aí perde aquela ideia do mar, de um homem ter a vocação para a pesca. A gente vai falar um pouco mais sobre o tempo do caipira, mas, em geral, é comum que mulheres até mais velhas mantenham a tradição de pescar enquanto um momento que seja do lazer, mas que seja também do buscar o alimento, né? Isso é legal nessa percepção. Agora, vou te fazer uma pergunta. Você come traíra com espinho? Você consegue comer traíra com espinho? Você está louco. O espinho da traíra faz um Y, assim, ó. Ele se garra na garganta. E aí a turma arruma uma técnica para tirar o espinho da traíra. Melhor não virar, né? Para quebrar. Isso aqui bate com a faca, assim, de uma maneira... Vamos colocar aqui cirúrgica, como pouquíssimos sabem. E aí a traíra fica comestível. Isso aí é uma iguaria no interior, não só de Minas, como também de São Paulo e outros lugares. Onde tem a traíra, a gente acaba desenvolvendo uma técnica para poder utilizá-la, né? Primeira recomendação. Primeira recomendação da live de hoje para os nossos telespectadores. Provem uma traíra como essa sem espinho. Isso aqui é uma maravilha, tá? Então, aí a tradição também dos pescados, das carnes de caça, né? Porque ainda é muito comum, apesar de a gente estar tocando um tema complicado, mas é muito comum no interior e nessa região do espaço da Paulistânia, e você vai ter consumo de carne de caça variada. Você tem consumo de carne de tatu, carne de veado, carne de vaca, carne de capivara, quer dizer, carne de jacaré. Então, se consome muita carne de caça. Antes que alguém entre aí e o Ibama entre na nossa live, né, João? Nós não estamos fazendo apologia nenhuma. E lembremos que as leis recentes brasileiras, elas proíbem e criminalizam seriamente essa questão. Eu vou entrar nisso um pouco mais numa live que a gente vai falar sobre culinária sulista, João, mas é legal a gente até brincar com essa questão da caça, porque a pesca não foi alvo exatamente de uma legislação mais criminalizada, mas a caça no Brasil, ela foi. Inclusive, isso tem a ver um pouco com a questão social, porque, em geral, a caça é um instrumento do caipira, do matuto, daquele que, às vezes, não está presente na confecção das leis. Na Europa, a caça é um exercício da nobreza e não necessariamente para a sobrevivência. Na verdade, a caça é um exercício esportivo. A rainha da Inglaterra, até há poucos anos atrás, ela ia caçar. Então, nesse sentido, quem confeccionar as leis na Europa acabou não criminalizando a caça, que é esportiva. E no Brasil, essa caça, vamos colocar que ela era um instrumento até de alimentação dos caipiras, ela definitivamente foi criminalizada, já que eles não tinham voz política. Mas não entenda que estamos aqui defendendo a legalização da caça. Caso contrário, a gente vai arrumar para a nossa cabeça. Não é, João? É, é só a gente... Só está expondo a cultura, né? Então, quando se fala de cultura ou de identidades culturais, você assumir um lugar de fala... Está muito na moda falar isso, então, se assumir esse lugar de fala é complicado. porque também se você for para regiões onde você tem a miséria e a falta de acesso à proteína, você não vai lá no supermercado comprar carne empacotada, então, a caça, ela cumpre... A caça e a pesca cumprem um papel importante na alimentação das pessoas. Como se cumprem? Essa imagem, ela mata. Mas falar em imagens que matam, vamos lá. Já que você citou sobre a importância do índio, aqui não é muito o objetivo de ficar buscando origem, mas está aí, assim como a mandioca, um elemento original da cultura americana, beleza? Nesse caso, eu usei americana e não brasileira porque o milho originalmente não é brasileiro. O João sabe bem disso. O milho vem lá dos Andes, não é isso, João? Exatamente. O milho tradicional da cultura andina, incaica, possivelmente chegou no Brasil por conta das conexões comerciais entre a Amazônia e os Andes. E aí, basicamente, essa conexão fez com que o milho chegasse no Brasil antes mesmo dos portugueses. Então, vamos falar que o milho no Brasil é mais velho do que os portugueses. E aí, João, é legal citar que o interior do Brasil ele era habitado por falantes de línguas macro-G ou G, é um macrotronco linguístico, e que eram diferentes daqueles povos do litoral. Então, é por isso que nessa aula a gente vai explorar mais o milho do que a mandioca, porque esses índios falantes do macro-G ou chamados de tapuias pelos índios do litoral eram índios que, ao invés de pautarem a sua alimentação pela mandioca, pautavam a sua alimentação pelo milho. E aí, inclusive, um dizer do índio, exatamente do meio do Brasil, o milho era o abati. Aba seria cabelo, ou cabeça, ou homem. Ti, ou tinga, claro, branco. Então, nesse caso, é uma peça, o milho, que tem um cabelo, entre aspas, branco, um lourinho, um cabelo mais claro do que o índio. E um elemento, João, que, inclusive, por muito tempo, o Dória fala bem isso no livro dele, convido à leitura, é um livro bem rico, ele fala que o milho, por isso, durante muito tempo, ele foi relegado a um segundo plano, pelo menos da boca para fora, nessa paulistânia. Apesar das pessoas dependerem dele, muitas pessoas não diziam que dependiam dele, porque era tido como comida de bugre, comida de índio, comida de alguém inferior, já que o índio era relegado a um segundo plano no sentido prático na nossa cultura, muito embora muito importante nesse sentido. E é exatamente essa a base da alimentação da chamada paulistânia. Aí a gente começa a maltratar parte 2, né, João? Porque esse milho aqui ainda está cru, milho verde. Vamos jogar para essa aqui, para a gente brincar e pensar claramente na ideia das variantes do milho. Pô, se viajar para Minas, São Paulo, Paraná e não falar no angu e pensar nas variações que ele ganha, né? São Paulo vai se misturar com o italiano, vai dar origem à polenta. Tem uma porrada de coisa que dá para fazer. Com que esse angu cai bem aí, João? Um franguinho com quiaba, hein? É, vamos deixar proteína para depois, mas já dá para pensar nas combinações possíveis. Polêmica da aula, João, é angu, tempera ou não tempera? O angu tem sal ou não tem sal para você? Cara, para mim é o seguinte, angu é angu de corte, nesse jeito que está aí. Duro? Duro, você coloca, entendeu? E ele vai se temperar com a comida. Perfeito. Sem tempero. Ô, João, conexão perfeita, inclusive eu tenho comida angu todos os dias na casa da minha sogra, aqui nessa quarentena. Aí, ó, do angu não sai só o angu puro, mas também massa de pastel. Você chama esse pastel aí de pastel de angu ou pastel de fubá, João? Pastel de angu. É, tem alguns lugares que se chama de pastel de fubá. E algumas cidades vão reivindicar para si a tradição. Ali no entorno de ouro preto, muito famoso. Até porque, João, o angu era um elemento central na alimentação da escravaria dessa paulistânia. E o número de escravos aqui era relativamente grande, tá? Até mesmo nesses sítios, nessas roças que o João falou, mesmo depois do período minerador, era comum se manter escravos. Então, quem é do interior de Minas, de São Paulo, sabe? Daquela fazenda do século XIX, que tem um espaço de senzalo onde ficavam os escravos. É uma tradição, mas uma tradição horrível, eticamente ultra incorreta, de se manter escravos. E a escravaria era alimentada a partir dessa proposta do angu. E aí, com o angu que sobrava, dá para fazer um pastilhinho. E aí, dá para imaginar os recheios aí dentro, né? Acho que o mais tradicional, não sei se o João vai concordar comigo, é o tradicional recheio de carne moída com o bigo de bananeira. Já comeu, João? Ô, meu amigo. Dizem que... Dizem várias vezes com isso. Várias já fico. Várias cidades aqui de Minas reivindicam essa identidade. Itabirito é a primeira que me vem à cabeça. Mas sempre vai haver aquele... Ah, por que você não comeu pastel de... Aí vem outra cidade. E não vou entrar. Dizem... Pô, puta merda. Eu ia falar polêmica, eu nem consegui terminar a minha frase. É pamonha. Essa aí é foda. É uma atrás da outra aí. João, polêmica da aula de parte 2. Doce ou salgada, João? Ah, cara. Para mim, doce. Ah, eu para mim, salgada. Essa com queijinho dentro. Rapaz. E dá um trabalho fazer isso, né? E até legal a gente citar, João, o quanto isso evoca uma tradição que ela é coletiva, né? E que tem se perdido com o tempo em virtude dessa aceleração da noção de tempo e do ritmo da vida. Fazer pamonha é dar um trabalho da desgrama. Tem que ralar o milho, inclusive em grande volume. Aí você tem que mexer aquele troço por olhos. Aí você tem que limpar a palha. Você tem que arrumar os amarrilhos. Você tem que... Putz, isso dá um trabalho da desgrama. Dá um trabalho que envolve, inclusive, várias braçagens. Dá aí a nascer várias festas pelo interior dessa paulistânia. E perceba que eu não estou falando Minas, São Paulo. Estou usando o termo do Dória para poder facilitar a brincadeira. Nesse sentido de, porra, tanto trabalho a gente precisa festejar uma comida coletiva, né, João? De que um vizinho presenteia o outro. Ou que é um trabalho coletivo em que cada um leva uma parte para casa ou comem juntos. E aí vira essa tradicional festança da pamonha. Você gosta, João? Eu gosto com café. É, com café. E bem forte. Café preto. Café preto. Com café. Preferência sem açúcar. E fui polêmico agora. E, João, o mais legal, velho, lá na Serra do Rio, do Rastro, terra de Rodrigo Hilbert, onde eu estive com o senhor, eu estive antes de estar com o senhor, com a minha digníssima esposa. E, cara, eu tive numa época, no meio do ano, em que a pamonha estava comendo solta. E eu quase caí para trás. Antes mesmo de pensar em ler esse livro, eu já tive uma percepção de como que a culinária brasileira, ela tem elos e traços muito importantes. E é o que o Dória falou. Acaba que a gente resume isso a um lugarzinho qualquer. E, na verdade, a gente ignora que o milho está presente desde o Goiás, chegando lá no Tocantins, mas chegando também no interior de Santa Catarina. Sim, sim. Na verdade, é o rastro do índio, né? Por onde o índio passava com esse abati, certamente esse abati ou milho acabava rendendo uma comida diferente. Aí, para terminar de ferrar com tudo, só para não falar um palavrão para o YouTube não derrubar a gente, aí a gente chega na famosa broa de fubá de milho, sempre acompanhada do queijo e do café preto. Não estão pagando nada para nós, não, mas para quem quiser experimentar essa, essa é da Tabacaria Sabiá, lá no Mercado Central, e essa aí é uma das minhas preferidas. Não um naco de broa desse tamanho, com cafezinho preto, faz parte da tradição caipira, dessa paulistânia. Quer comentar sobre a broa ou já chega, João? Vamos passar para a frente, porque o seu vídeo deu até uma travada quando você foi falar de broa aí, entendeu? Porque o senhor está expondo os telespectadores, é uma tortura gastronômica. É. Eu vou julgar para a realidade? Vamos falar dos preparos, depois a gente maltrata de novo, depois a gente sai da parte do milho e vai entrar nas proteínas, de fato. Vamos lá. A gente vai batendo e assoprando, batendo e assoprando, batendo e assoprando. Está aí, meu amigo, a cozinha caipira, cozinha de chão batido, o professor Celso Damiano conhece bem, uma cozinha com as paredes aí, às vezes, de taipa, de pau a pique. Mas os utensílios dessa cozinha são também características fundamentais da culinária caipira, professor Celso. Um deles, que, aliás, é um utensílio que aí, novamente, eu vou ter que falar disso, viu, Celso? Da influência da cultura indígena também na montagem da cozinha caipira e nessa fusão também dos elementos indígenas com os elementos portugueses. Bom, a primeira panela a ser utilizada como forma de preparo, não é essa ainda que o Celso colocou, é a panela de barro. Ah, de barro. A panela de barro. Só para deixar, deve estar em cima desse fogãozinho. Pois é. Então, porque não se ainda, vamos pensar ali em século XVII, século XVIII, era muito difícil você acessar, por exemplo, uma panela de ferro, ou você acessar um tacho de cobre. Então, ali, a utilização já dessas panelas de barro, que já faziam parte das técnicas ceramistas que surgiram no litoral, normalmente essas panelas de barro, elas surgiram aí, os estudos arqueológicos barro antropológicos, falam do surgimento do Espírito Santo, tanto que é uma característica muito forte da culinária capixaba, onde você tem um aproveitamento dessa argila dos mangues, daí a coloração mais escura dela, para a produção da panela de barro. E a panela de barro, ela se interiorizou. Claro que ela tem uma vinculação muito forte com o Espírito Santo, mas ela se interiorizou. Então, você vai ver a culinária caipira usar a panela de barro. Que é uma panela que é interessante, porque o calor específico dela, como é um calor específico mais alto, aí os bons entendedores de física, ela demora a aquecer, mas quando ela aquece, ela conserva muito calor. Então, isso foi uma técnica utilizada pelos índios e foi transformada em uma das bases da nossa culinária caipira. depois, professor Celso e Damiano, da panela de barro, vem a introdução da panela de pedra. E é interessante... Você tem uma, João? Hein? Você tem uma, João? Eu tenho várias. Várias. O que você mais gosta de fazer? Você sabe curar uma panela de pedra? Sei, a minha é curadinha. Você sabe curar? Preferência com banha de porco, né? Lambuza ela com banha de porco, bota ela no fogo na temperatura bem alta e deixa ela aquecer, vai ficar mais escura, não é isso? Exatamente. Tem várias técnicas, né? Mas, veja bem, você me perguntou o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer feijão, gosto de fazer o frango, o nosso frango ensopado, o frango com oropronobis, enfim, vários preparos. E a panela de pedra, para quem não sabe, é essa pedra aí, que para o geógrafo, quando fala pedra, é meio agressivo, né? Essa rocha, é uma rocha metamórfica, chamada xisto, mas ninguém vai ficar falando panela de xisto. A rocha que foi produzida essa panela é a pedra sabão. E pedra sabão, né, professor Celso, ela tem muito a ver com essa questão lá do próprio artesanato de Mariana, de Ouro Preto, né? São tradições que vêm da mineração também, não é isso? Só para não ser injusto, cara, a Santa Rita de Ouro Preto fica do ladinho de Ouro Preto, é um distritinho bem pequeno, é onde guarda, digamos, uma tradição muito forte. A minha, inclusive, foi comprada lá na mão de um produtor local. Eu não cozinho feijão mais sem a minha panelinha de pedra. Qualidade foda, né, cara? Eu não sei se você percebeu esse detalhe aqui, João, só para quebrar um pouquinho, você viu que tem uma galinha, né, entrada da porta da cozinha da senhora aqui? Isso me lembrou tantas coisas, minha avó tocando a galinha com o pé na porta da cozinha, sai, sai! É, sabe aquelas memórias lá? Ou esse forninho aqui, né, você está brincando aí com a questão da panela, mas as técnicas de cozimento, que a gente não entrou muito nas outras aulas, talvez pelo lugar de fala mesmo, talvez são tão importantes quanto a comida, porque igual você falou da panela, sem a panela você vai fazer o quê? Você vai assar com fogo e no final das contas essa introdução da panela, que seja de barro, que seja de pedra, acaba dando esse tom. Tem esse aqui também que é tradicional da cultura mineira, não é isso, João? Mineira não, perdão, da Paulistânia. Eu estou me policiando o tempo inteiro e agora eu... Paulistânia. Agora você se engana, você caiu na armadilha. O tacho de cobre é um pouco mais recente, né, Celso? Ele vem aí no finalzinho dos 19, já entrando para o século 20, o tacho de cobre que é uma herança, quer dizer, o tacho de cobre era um artigo muito caro, era um artigo de luxo. Inclusive, os tachos, eles faziam parte dos testamentos. Deixado de herança, velho amigo. Passava de geração para geração, tem tachos aí, o pessoal que está nos assistindo aí pode ter isso aí com a sua avó. O tacho passou da avó para a mãe que passou para... E atravessou gerações. E o tacho, ele é muito caro dentro da nossa culinária, especialmente na tradição doceira. Na tradição doceira, porque... A boca encheu o dágua, bicho, eu vi, o tacho. Agora, bicho, agora, agora, bicho. Peguei. Goiabada, bicho, doce de leite, você está louco. Só para te ferrar, eu vou voltar à imagem. Você sabe por que que o tacho é importante para a tradição doceira? Porque eu aprendi isso nas pesquisas. Porque, como ele é muito aberto, a água evapora mais rápido e você utiliza menos açúcar. E o gosto da fruta fica mais marcante. Então, imagine as tradições de doçaria que nós temos na Paulistânia, Paulistânia que usam o tacho como elemento fundamental dessa cozinha. Inclusive, tem uma polêmica aí, professor Celso, só vou deixar ela no ar, não vamos entrar, que a Anvisa tem aí uma... Não sei se é uma norma, como é que eu falei, uma portaria, o que é? Portaria. Que proíbe a utilização do tacho de cobre na cozinha, porque você tem o asinavre, o asinabre, que é aquele produto desverdeado que fica ali na superfície, que seria muito tóxico e realmente é. Tem até um verbo na roça que é zinabrou, né? Zinabrou, azedou o caldo da garota. Zinabrar, dá zinado, estragar a merda toda. Enfim, eu lembrei do meu pai falando, esse negócio zinabrou. Zinabrou. E os chefes de cozinha... A aula de hoje é só memória afetiva. Também, faz parte, né? Os chefes de cozinha estão tentando resgatar isso, estão numa luta para não criminalizar o tacho de cobre, porque é só limpá-lo de forma correta que tira esse resíduo. Enfim, tem essa polêmica aí, professor Celso. Agora, vamos para esse aí, né? Esse elemento que eu vou te falar, quem é do mundo caipira já está sentindo o cheiro da lenha queimar. O cheiro da lenha queimar desperta todos os nossos instintos, né? E a assopradinha lateral, assim, João, tem que virar a cabeça e dar aquela assopradinha que sua avó sabe ir naquela brasa lá do fundo para acender. Você pode acender sem jornal, acender sem óleo, acender sem álcool. Sabe, né? Então, assim, juntar os gravetos no fundo do quintal. Então, na realidade, você tem aqui a situação, né? Que, curiosamente, também o fogão à lenha, que foi se desenvolvendo aí nessa estrutura de alvenaria, mas o fogão à lenha, ele foi uma tradição desenvolvida pelos índios. Inclusive, o seu nome original é Tucuruba, porque eles abriam um buraco no solo, protegia esse buraco com rochas, com pedras, e colocava a panela de barro sobre essas pedras e cozinhava ali. Então, a tradição de usar o fogo com a panela, o fogão à lenha, já vem também dessa tradição indígena. E aí, você tem um fogão que está maravilhoso pelo seguinte, professor Celso, tem um negócio chamado varal aí, que as linguiças estão penduradas. É uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, cara, essa linguiça caipira, puta merda, mas enfim. E aí, é o defumado, né? Porque esse, exatamente, é o sabor único à comida feita no fogão à lenha, que é esse sabor da fumaça, que vai sendo incorporado ao alimento. A velocidade de cozimento também, porque o fogão à lenha tem uma velocidade mais lenta de cozimento. Controlar é uma arte, meu amigo. E controlar o fogo é uma arte. Então, não é qualquer um que sabe cozinhar em fogão à lenha. Já que você trouxe uma discussão que a gente não tinha trazido nas outras aulas, que é a ideia das técnicas, eu também vou puxar a ideia do convívio, porque o fogão à lenha não vem sozinho. Eu falei fogão à lenha, deixa eu rasgar. Fogão de lenha, ele é um fogão que, no final das contas, ele evoca o convívio familiar. Então, quem está do lado dele, quem está ali olhando a comida, as pessoas na cozinha conversando, aquilo faz parte do cotidiano, da vivência, do viver do caipira. e, no final das contas, é o momento de reunião familiar. Então, não é... A história de fantasma. Não é uma pessoa cozinhando igual hoje a gente tem e ali com meia hora, ó, gente, a comida está pronta. Em geral, é o momento da reunião das pessoas em torno dessa figura, dessa entidade da cozinha aí, que é o fogão de lenha. Já que nós tocamos nas proteínas, vamos entrando aí, que você quer falar alguma coisa, João? Não, é só complementar e dizendo o seguinte, que dentro desses utensílios a gente não falou, mas só para deixar claro que existe um outro artefato indígena que compõe a cozinha caipira, que é a gamela. E a gamela é muito importante no preparo das quitandas, porque o nosso trigo dos trópicos, que é a mandioca, então o polvo... Olha ela de novo. É uma fase... é um negócio importantíssimo, porque o polvilho, você faz tudo, você já deve ter visto em algum momento, já deve ter presenciado em algum momento, as quitandeiras fazendo quitanda para guardar nas latas e etc. A lata de margarina. Isso, faz o biscoito de polvilho, meu Deus do céu, essa live está acabando comigo. Aquela rosquinha que desmancha na boca, vamos passar, João, vamos para as proteínas. Vamos maltratar o polvo, nem só de milho e nem só de quitanda o polvo sobrevive. Vamos falar um pouco sobre as proteínas caipiras. E aí é legal, João, a gente evocar a figura do frango. O Dória citou um bocadinho na fala dele sobre a ideia das carnes e aí a gente evoca a figura do frango, muito cara. A culinária do interior de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso, um pouco menos, porque aí a gente já está entrando no Pantanal, no interior do Paraná. E aí essa questão vem, João, entre outras coisas, e aí eu vou entrar um pouquinho na história, exatamente pela ideia da mineração. Porque naquele contexto da mineração, Minas surgiu muito rápido, foi um boom, uma migração rápida de pessoas em busca de um enriquecimento. E aí as cidades eram muito desorganizadas e criar gado envolve uma organização. Então o gado em geral vinha de muito longe e cobrava-se muito caro pela carne do boi, até porque no final das contas você tem exatamente uma cultura que ele é mais difícil e que vem de mais longe. E você tem gente que tem o ouro na mão, é definitivamente aquela ideia da inflação. Então sabendo que as pessoas tinham o ouro na mão, cobrava-se muito caro pelo gado. Tem esses estudos que mostram, por exemplo, do gado em épocas custando dez vezes mais caro em Minas do que, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então nesse sentido as pessoas arrumavam soluções baratas e a ideia é criar galinha no fundo do quintal. E a galinha que apareceu lá na porta da dona lá da cozinha de chão batido está agora na panela. E aí não dá para apanhar muito amor nem botar nome na galinha não, né, João? Que me desculpem os defensores dos direitos animais aí, mas em geral os meninos ficavam até tristes porque às vezes põem amor no bichinho, mas é um bichinho que vai para a panela e vai ganhar versões, por exemplo, como o tradicional frango com quiabo. Lembrando que o quiabo não necessariamente brasileiro, associado muito aos povos africanos e que vai virar uma iguaria. Como o do frango deve-se aproveitar tudo, né? Essa aí só os entendedores vão entender sozinhos, hein, João? Vamos fazer alguns segundos de mistério porque deve ter gente falando assim. Vamos lá, né? Isso é um molho rosê, isso é um barbecue? Na verdade, essa é a versão clássica do frango ao molho pardo. Alguns vão chamar de galinha de cabidela, mais oral se chama assim. Pessoal, eu não sei o que é frango ao molho pardo. Será que eu conto ou você conta, João? Não, você conta. Agora você aguenta aí. Ao acabar com a poesia, isso aí é um molho que tem a base do sangue da galinha, meu nobre. Isso aí é uma iguaria. Inclusive, eu como, mas eu tenho que saber a procedência porque saber o ponto exato para o sangue não talhar, para dar um gosto forte, é fundamental, né? Então, isso também remete a algumas casas. É um modo de preparo clássico. E lá no fundo, de novo, apareceu ele, o milho, na versão do amu. Aqui no fundo, apareceu o desfocado o quiabo e um arrozinho. Não precisa de mais nada, não, né, João? Pega um naco desse de angu, você faz assim, você vai comendo por etapas. Pega um naco de angu, corta bem grosso, pega esse caldo, molha o angu e coloca um pedaço de frango, tipo uma massa. Isso, e amassa o angu com aquele caldinho. Ô, João, pelo amor de Deus. E aí, se a gente for adentrando mais ainda essa paulistânia, chegando lá no norte de Minas e chegando ali nas bandas do Goiás, a gente acha isso aí. O que é isso aí? Conta para ele, João. Esse é o nosso grande piqui. Você gosta de piqui, professor Celso? Eu te confesso que eu tenho um paladar um pouco resistente ao piqui inteiro. Eu gosto dele em lasquinha. Eu sou meio, vamos colocar, sensível ao paladar do piqui. Mas, definitivamente, eu como. Se você me convidar para uma piquizada na sua casa, eu sei que você é um apreciador, sei, viu? Certamente, eu vou e vou lamber os bês porque eu sei que você é um baita de um cozinheiro. Manda aí, João. Eu, professor Percy, inclusive, professor Percy Fernandes, somos roedores de piqui. Tem essa classe, né? Dos roedores de piqui. Quer dizer, você pega uma bacia de piqui e roe. Não precisa de mais nada. Você pega uma bacia de piqui e vai roer. Porque tem que roer, viu, professor Celso? Tem que roer. Porque, né, é meio complicado. cara, você concorda que ele é mais polêmico que o quentro? Ah, ele é, com certeza. Porque isso aí, quem não gosta, não gosta nem do cheiro, né? E se você for no lugar que tem piqui mesmo, tipo Montes Claros, na época do piqui, meu amigo, você anda em qualquer quarteirão, você sente o cheiro do piqui. Então, não tem como você não gostar no lugar desse. Você é o piqui, pessoa. Você sabe que é o seguinte, o piqui, cara, eu até tenho que me controlar para falar de piqui. Porque o piqui é um fruto do cerrado, que, aliás, como vários outros, também marca essa influência da tradição indígena na nossa culinária. Porque há registros, viu, Celso, que o piqui já era utilizado como alimento pelas populações indígenas registros aí de 4 mil anos atrás. Inclusive, é uma curiosidade que eu aprendi nessas pesquisas, que o piqui, os índios, inicialmente, começaram a consumir o piqui através da caça. Porque o cheiro forte do piqui atraía pacas, antas, atraía também o veado, e ali eles caçavam próximos aos piquiseiros. E como os animais consumiam o piqui, eles passaram também a consumir o piqui. Então, o piqui, ela vem dessa tradição, o ruê, inclusive, porque eles cozinhavam aquilo, não utilizavam nem sal e ruía o piqui. Então, isso é uma tradição muito... O ruê tem que explicar para quem nunca comeu o piqui, porque, às vezes, depois dessa aula, vai que alguém tem vontade, e aí fala assim, eu vou experimentar o que eu vi na live, aí vai com a boca cheia, assim. Isso, piqui é diferente de manga. Vamos começar assim, manga é uma coisa, piqui é outra. Manga você chupa, piqui você errói. Então, é coisa diferente. Então, um espinhozinho aí desse, aí você tem que ir para o hospital para tirar, viu? Mas, deixa eu falar um pouquinho daquela árvore lá, se eu volto lá naquela imagem para o pessoal contemplar essa imagem aí. O piquizeiro é o Cariocar Brasiliensis, da família das Cariocáceas. É um elemento, é uma planta típica do Cerrado, uma árvore que atinge seis, dez metros com uma flor maravilhosa, com sua frutificação ali entre janeiro e abril. Então, o piqui, ele está espalhado, a dispersão geográfica dessa árvore é interessante, porque você vai encontrar piquizeiro em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, quer dizer, uma grande concentração no Centro-Oeste, mas também você vai encontrar o piquizeiro aqui em Minas Gerais, você vai encontrar piquizeiro até nas franjas de Rondônia. Então, quer dizer, a utilização do piqui é muito ampla. Infelizmente, inclusive, é uma árvore que está na ameaça de extinção, na lista ameaçada de extinção do Brasil. O desmatamento dela é muito procurado, porque a madeira dela é muito dura. Então, para confecção de mourão, confecção de móveis, até a produção carvoeira desmata muito o piqui. E, de acordo com a legislação ambiental brasileira, viu, professor Celso, que é meio que uma letra morta, você cortar um pé de piqui é crime inafiançável cadeia de dois anos. quer dizer, é um patrimônio aí da nossa flora. na realidade, os preparos, aí o pessoal de Goiás, por exemplo, a galinha com piqui, o arroz com piqui, o piqui cru, roendo o piqui, e a produção de óleo. O óleo do piqui é um óleo forte, também utilizado na culinária do Centro-Oeste, se cozinha com óleo de piqui. Então, assim, é um fruto extremamente importante. Parece que tem outras falas aí sobre piqui, professor Celso. Exato. Eu vou chamar nesse momento aqui o professor Carlos Alberto Doria, mais ou menos, mais uma vez, agradecendo sobre a participação dele aí para nós, para que ele possa falar um pouquinho sobre agora as distinções sobre essa comida da paulistânia, afinal de contas, ela não é toda homogênea. Ele vai falar um bocadinho sobre o piqui, e essas distinções. Esse território chamado paulistânia não tem merecido um tratamento uniforme como o Nordeste e como a Amazônia. Por quê? Porque essa divisão regional e também de estados recente privilegiou basicamente o turismo, os destinos turísticos do ponto de vista culinário. e nesse sentido, quanto mais particular é uma descrição culinária, mais ela parece diferente, mais ela parece merecer a nossa visita como turistas. Quando a gente fala modernamente no Brasil de culinária mineira, de culinária Goiânia, etc., há uma preocupação em se fixar nas particularidades. E essas particularidades são produtos do ecossistema. Então, por exemplo, nós identificamos Goiás como o Pequi. E a verdade isso, em parte, é verdade, mas o Pequi existe hoje e sempre existiu no norte de Minas também, hoje tem cultivado no Ceará e ele foi muito presente em São Paulo também. Santiler, que é um viajante que anda por esse território todo, identificou duas variedades de Pequi cultivadas em Itu, perto de São Paulo. E por que que isso subiu? Sumiu porque sumiu o Cerrado, foi eliminado para a plantação moderna de soja e de outros grãos. Então, o que se formou culinariamente era muito homogêneo e foi se diferenciando num plano econômico, na medida que essas áreas foram vocacionadas para agriculturas de diferentes tipos, e do plano simbólico, na medida em que a estrutura de turismo foi privilegiando as particularidades. É como ver a árvore e não ver a floresta. Então, nós temos uma culinária homogênea que abarca o Cerrado, a Mata Atlântica e até as franjas da Amazônia, o Pampa, e essa culinária é, digamos assim, posta num segundo plano, esses elos, essa homogeneidade é posta num segundo plano e passamos a caracterizar pela particularidade. Ah, onde dá a hora pronópolis, onde dá pequique, etc e tal, ou mesmo por maneiras de fazer. Eu cito um exemplo, eu gosto de citar um exemplo que é o Virada Paulista e o Tutu Mineira, que são o mesmo prato. Se você for ver do ponto de vista dos processos culinários e dos ingredientes, são o mesmo prato. Que importância tem-se numa o feijão pisado, o feijão amassado e no outro não? Nenhuma. Os dois pratos são a mesma coisa do ponto de vista de processos culinários. Então, essa diferenciação que acaba se fixando em receitas e a importância que a receita adquiriu no estudo da culinária é que criam essa ilusão de que São Paulo, Minas e Goiás são coisas distintas. Não, são coisas muito aproximadamente homogêneas, são coisas que pertencem ao menos a uma mancha culinária, que é essa da Paulistânia, que se diferencia do Nordeste e da Amazônia. Mais uma vez, não sabemos como agradecer ao nosso companheiro, nosso querido Carlos Alberto Doria. Ficam nossos sinceros abraços, mesmo em tempo de quarentena, pela gentileza de ter nos atendido. Recomendamos a todos a leitura das suas obras, inclusive, mais uma vez, para quem chegou agora, a formação da culinária brasileira foi o que nos inspirou, foi a partir daí que nasceu a minha ideia do João, e aí deixar o nosso carinho ao mestre, inclusive o meu contato junto a ele, quando eu falo mestre, não estou falando da formação dele, porque ele é pós-doutor, e sim na figura da qualidade da sua obra. Inclusive, o meu contato com ele nasceu exatamente a partir de um elogio, e aí depois que eu pensei que eu podia convidar, e aí foi. Então, depois dessa aula do nosso amigo Carlos Alberto Doria, nós partimos para um próximo momento da nossa aula, em que a gente continua falando sobre as proteínas, e basicamente aquelas que o próprio Doria disse. E aí a gente chega no porco, que é um outro animal que, assim como a galinha, que a gente havia dito, João, é um animal que dá para criar no fundo de casa, não hoje, que as legislações urbanas proíbem, mas mesmo nas cidades mineradoras, aí pensou no Preto, Mariana, São João del Rey, Cerro do Frio, aqui, sem cometer injustiça, as várias que existiam em Minas, dá para ter um chiqueirinho. Então, era muito comum até alguns anos atrás, antes dessas legislações higienistas, se manter um chiqueirinho no fundo de casa para ter a carne do porco, já que o boi custava muito caro e era inacessível, não é isso, João? Pois é, assim como tem a galinha caipira, que é uma maravilha, todo mundo sabe reconhecer, quem é do mundo caipira sabe reconhecer uma galinha caipira ou uma galinha de granja. Aí ensina os meninos, ensina os meninos, no olho, vai lá. No olho, primeiro o tamanho da perna, da coxa. As canelonas que só vêm. As canelonas. E primeiro, quando você está cozinhando, a ponta da pele ali da coxa, ela vai ficar mais amarelada, porque ela vai acumular ali a gordura. Eu estava preparando outro dia um frango com oropronobis e aí um aluno colocou num comentário assim, canela amarela, eu falei assim, esse aí é caipira, você não conhece. É massa porque eles levam uns frangos para as beiras de Belo Horizonte, para assabarar, pitangui, botam um chapéu de paia na cabeça ali e aí chamam de caipira. O porco caipira também tem essa característica. Ele é mais raro do que a galinha ainda porque envolve o preparo, não é, João? É porque aí você tem um ciclo do porco mesmo, porque o porco caipira criado, como você bem disse, no fundo de quintal, inclusive a tradição de ter chiqueiro. É uma tradição que apesar da vigilância sanitária, ela é mantida no interior aí de São Paulo, de Minas Gerais, por onde a gente vai e a gente vê essa tradição. E o porco, criado nesse espaço de confinamento, que é o chiqueiro amarrado em corda e alimentado com o milho, alimentado com abóbora. Então, abóbora, inclusive, que é uma fonte importante de carboidrato e ela não tem a sazonalidade do milho. Você consegue plantar ela o ano inteiro e engordar rápido, de forma mais rápida, esse animal. E os restos da cozinha, que é a famosa lavagem. Lavagem. A famosa lavagem. Então, você aproveita tudo. E o porco ali, no momento em que ele vai ser, o que você utiliza do porco? Você utiliza tudo. E aí nós temos a nossa iguaria única, que é a carne de lata. Porque a carne de lata, ela é uma técnica extremamente importante. Por quê? Que na tradição francesa, se chamaria isso de confite. Porque os caras, tem o confite de carne de lata, por exemplo. Confite e caná. É isso. Nós temos o nosso confite. O nosso confite e a nossa carne de lata. Porque o que acontecia? Nessas técnicas, você retira o torresmo e muita gente, às vezes, não sabe o que é torresmo. Torresmo é a pele do porco, mais uma capinha de gordura, uma camadinha de gordura, que é a carne do sertanejo. Para mim, basta um arroz, feijão, ovo frito, congema mole e torresmo, acabou. Sua vida está resolvida. E aí, você tem o torresmo. Você tira a banha, que é a gordura, que normalmente, os grandes depósitos de gordura estão na barriga do porco. Você tira essa banha, frita essa banha, coloca ela numa lata. Inclusive, as latas eram luxo. Tem uma tradição das latas também, porque as casas que tinham lamparinas antes da energia elétrica, da difusão da eletricidade, que é muito recente, você usava a lamparina e a lamparina a querosene, então você tinha que limpar essa lata. Você tinha que limpar a lata. Usava até furar, né, João? Usava até furar, né? Exatamente. Exatamente. Aí você colocava essa banha ali e você, efetivamente, vai fazer a fritura da carne na banha. Lentamente. Essa fritura, ao longo de três, quatro horas. Ela vai perder bastante água. Ela vai perder água, ela vai ficar bem seca. Você guarda ela nessa lata, coloca com a gordura, a gordura vai proteger, vai preservar essa carne e ela pode ser guardada, pessoal. Eu achei isso impressionante, porque eu tenho carne de lata feita na moda caipira. da minha comadre, a minha querida Maria, lá de Santana do Riacho. Ela pode durar até um ano. Então, a pega é sensacional. É legal para os meninos duas coisas. Primeiro, saber que a geladeira, ela chega no Brasil na segunda metade do século XX, mas ela se populariza mesmo no finalzíssimo do século XX. E quando a populariza, o Brasil é muito grande. Tem gente que não tem acesso à geladeira até hoje, que às vezes a gente ignora isso. E mais do que isso, aqui essa gordura está numa versão aquecida, então ela está fluida. Essa gordura vai virar uma nata. Eu até separei essa imagem assim para dar para ver melhor a carne, porque na verdade essa nata, ela vai ficar esbranquiçada, puxando para o tom amarelo, já impedindo de você ver a carne. Você vai ter que puxá-la ali mesmo, só dá uma chegada nela na panela e está bom demais. Aí, João, do porco, outras partes também, a gente pode pensar na própria costelinha. Aqui feita com hora pronóbis, uma das variações que o próprio Carlos Alberto Doria trouxe para nós, e o milho. Eu confesso que essa é a minha carne favorita e minha boca deu uma pequena salivada aqui. Ainda do porco... Eu vi agora! E ainda do porco e do milho, essa aqui, cara, essa aqui em tempo de frio, não tem outra. Essa famosa costelinha com canjiquinha, canjiquinha também do milho. E aí a junção, né, João? O porco vindo de Portugal e o milho da terra. Ah, e aqui, como não pode perder nada, já que falamos da tradição do sangue vinculado ao molho pardo do porco, também a gente pode... Desculpa, do frango aqui, a gente também não pode desperdiçar nem o sangue do porco. A gente vai fazer essa polêmica iguaria chamada de chouriço. Você gosta, João? João? Gosto. É difícil você ter... É difícil você ter uma coisa que você vai apresentar nessa aula pra mim e falar assim, João, você gosta mais ou menos? Você não gosta? Difícil, viu, cara? Pode tirar seu cavalinho da chuva que tu gosta demais. Essa aqui com a pimentinha e uma cachaça, eu vou te contar que não tem erro. É uma combinação fatal. E mais do que isso, João, só pra eu fechar, porque a live já tá ficando longa pra cacete, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, até por um bom motivo. O porco, na verdade, trazido pra Brasil não foi trazido só enquanto animal, foi trazido enquanto tradição também. Aqui eu vou soltar rapidamente pra gente não ficar entrando muito nisso, até porque é um tema polêmico, mas o ritual da matança do porco, que envolve toda a família, e até hoje é um evento, principalmente nas zonas rurais, é um elemento central. Porque quando você mata o porco, você tem que aproveitar ele rápido, porque os produtos dele vão perdendo. E aí vai nascer a ideia da linguiça, feito com as tripas, do chouriço, vai nascer a ideia da conservação das carnes mais nobres em lata, e em geral é um evento que reúne a família inteira. E é um evento tradicionalmente português. Tem também a tradição do assar o leitão por inteiro, que a gente preferiu não colocar na tela, que é uma cena que, para alguns, pode ser uma cena um pouco mais assustadora, mas é uma tradição, já que a gente tá falando sobre comidas impactantes. Tem o pernil assado, que é a tradicional comida do Natal caipira, então à beira do fogão de lenço, você deixa aquela peça inteira de pernil para ir lascando e comendo com pão de queijo, enfim, a fartura do porco, daí de onde nasce um monte de combinações possíveis, do ovo cozido, da couve, da taioba, da mostarda, do tutu de feijão, que vai fazer essa culinária caipira ganhar gosto. Quer falar sobre isso aí, João? E das linguiças, né? Ah, essa aí. Tá aí nesse prato aí, as linguiças, né? Porque o porco também, essa tradição de fazer a linguiça caipira, que é a linguiça caipira, ela tem muita gordura, amigão. Essa aí eu guardei uma foto de uma linguiça para daqui a pouco. E aí vai estar bonitinho no lugar que deve estar e cessado o que eu tô falando. Só pra gente tocar, João, e pra gente ir definitivamente chegando à nossa última parte da live, e talvez com uma comida que muita gente esteja sentindo falta por se falar da Paulistânia, vale a pena citar que quando a gente fala da Paulistânia e pensa na ruralidade, a gente esquece que no final das contas houve ali um núcleo civilizatório em torno da mineração, seja, João, um núcleo em Minas ou ali na região de Goiás. Ali houve mineração, mais em Minas do que Goiás, mais em Goiás também. Então, a minha grande questão é, principalmente a civilização portuguesa, ela vai surgir ignorando os povos nativos, aí sob a ótica da metrópole, nessa região da Paulistânia e de forma urbana. Então, as cidades mineradoras. Só que o ouro acaba muito rápido. O ciclo do ouro se esgota em um tempo de quatro, cinco décadas. Então, na metade do século XVIII, 1750, já não tinha praticamente mais ouro. E é nesse momento, João, que começa a nascer uma tradição mais rural. É nesse momento, por exemplo, que Minas e Goiás se tornam cada vez mais rurais. Acontece um fenômeno poucas vezes visto na história brasileira que é um êxodo urbano nessa região. Quando as pessoas saem das cidades mineradoras que eram ultra desorganizadas e vão para as fazendas. E ali vão surgir alguns cultivos interessantes, João, ao redor dessas fazendas, que aí sim é o cultivo, por exemplo, do gabo. Porque se eu vivo na roça e monto ali uma fazenda, a partir de agora eu posso me dar o luxo de ter o meu gado, de desenvolver o meu gado, de plantar ali uma cana para produzir uma cachaça, produzir uma rapadura, de plantar uma coisa que eu vou ter certeza que vai ter mais valor. Então, é da passagem do XVIII para o XIX que Minas se torna um grande complexo de roças. E quando eu falo em Minas, puxando, óbvio, para o interior de São Paulo, puxando, óbvio, para o interior de Goiás e chegando até mesmo nas zonas paranaenses. Não é isso, João? Fantástica essa análise aí, professor Celso. A criação de gado, especialmente o gado leiteiro, que em Minas Gerais ganhou uma amplitude muito forte pelo fato de que isso tem até uma questão que é a adaptação ao relevo da região, o relevo de mar de morro, as serrarias mineiras. O gado de corte não se ajusta muito bem aqui, não. Ele é um gado musculoso, um gado que faz muito esforço no seu pastejo. Então, nós temos toda uma tradição da pecuária leiteira, não é à toa que Minas Gerais é a maior bacia leiteira do país, disparadamente, aí puxando o leite para a nossa lata. e exatamente nesse ambiente é que surgiu os maravilhosos queijos mineiros. Eu estava esperando esse momento. E aí, professor Celso, está esse queijo... Qual o nome desse queijo, professor Celso? Isso é um queijo canastra. Muito bem, professor Celso. Este queijo canastra, professor Celso, ele é produzido a partir de leite pasteurizado, professor Celso? Não, leite cru, leite cru, duro. Professor Celso, como é que... Essa cor amarelada do queijo aí, nós chamamos aqui em Minas Gerais essa cor amarelada, como é que esse queijo, como é que ele é chamado? Ele é um queijo meia cura. Meia cura. Porque ele tem um interior mais suculento, mais, vamos colocar aqui, fofinho, e ao redor ele desenvolveu uma capa amarela. Muito bem, professor Celso. Você está passando com nota 10 no quiz do queijo. Agora, a pergunta final, professor Celso, este queijo deve ser guardado na geladeira, professor Celso? Se você guardar na geladeira, você destrói esse queijo, você interrompe todo o processo dele. Ele só formou essa capa amarela com um lento exercício de paciência. Você tem que deixar ele escorrer o soro, virar. Deixar escorrer o soro, virar. Deixar escorrer o soro, virar. para ele poder formar nessa capinha. É o exercício de paciência, João, que às vezes exige até o manuseio de alguns dias. Vou ser sincero que os melhores processos de cura são feitos pelos próprios formadores e fazedores, para usar um termo mais matuto, do próprio queijo. Então, é melhor já comprar ele curado. Mas, se você quiser tentar curar em casa, fica à vontade. Fica à vontade. Passou com nota 10. Você é um mineiro da gema, né? Então, veja bem, este queijo canastra que está aí foi, em 2008, considerado pelo IFAM, patrimônio cultural e material do Brasil. A técnica de produção desse queijo, que é um registro também histórico importante. Porque, como você bem falou, os portugueses introduziram a técnica de produção que já era utilizada na Serra da Estrela, em Portugal e também na Ilha de Açores, em ambientes muito parecidos ao da Serra da Canastra, que, aliás, fica aqui a recomendação, região aí de Vargem Bonita, São Roque de Minas, Delfinópolis, essas regiões, Bambuí, abraço, meu querido, irmão Marcos, meu grande irmão Marcos. Então, nós temos uma tradição de produção desse queijo, que é um queijo feito, como você disse, à base de leite cru, num ambiente único. tá, gente? É um ambiente único, porque você tem ali, primeiro, um clima, um microclima muito apropriado, um clima de altitude, você tem água de serra, nascentes, água cristalina, límpida, e, na realidade, esses ambientes é que formam, como se fosse a microbiota, que são as bactérias que vão promover a fermentação desse leite, que só vivem nesse lugar. Então, o que que acontece? Ele vai ter um sabor único. Esse sabor não vai ser reproduzido em nenhum outro lugar, a não ser da Serra da Canastra. Por isso, esse queijo, para os entendidos, ele é chamado de terroir. Ou seja, é um produto daquele lugar, e extremamente, hoje, valorizado. Lembrando que é um queijo que ganhou várias premiações internacionais. professor Celso e Damiano, é um queijo que também tem a ver com técnicas de manejo. E a gente sabe que técnica de manejo é parte do nosso patrimônio cultural, por isso que a técnica está aí. E essa técnica, que era o gado lançado em grandes espaços, com pastejo livre, e o pastejo nas encostas da Serra da Canastra, onde tem uma planta exótica, ela não é nativa do Cerrado, ela é exótica, chamada capim meloso, ou também conhecida como capim gordura. Então, o animal pasta muito esse capim, produz um leite extremamente gordo. A gente sabe que o leite de Minas Gerais mineiro conhece aqui o leite, o gordo, aquela nata espessa. Come cuidado, você que não é daqui vai tomar esse leite. Olha o leite de Minas, você vai ficar sentado no troninho pelo menos umas duas semanas aí, tem que ter adaptação. Aquela velha questão bucólica, né, João? Vou tomar um leite ao pé da vaca. Ela vai, vai. É um nato quentinho. Vai? Vai. Se você estiver acostumado, vai. E o leite que concentra, esse queijo concentra gordura, por isso que a cura, aquele tom amarelado ali é a gordura concentrada nele. Por isso, professor Celso, todo mundo que está aí, quando o mineiro corta um naco de queijo, joga numa chapa quente, no fogão a lenha, ele vai fritar na própria gordura que ele está soltando, cria uma casquinha, você coloca num pão, amassa com esse queijo e o café já está cheirando ao lado do fogão a lenha. Tem gente que acho que quase caiu para trás aí nessa descrição que a gente fez, porque isso é cultura, né, querido? E antes da gente falar dessas variáveis do queijo aí, só lembrando, e aí fica a dica, que essa tradição queijeira mineira, e você falou do café, vão ser acentuadas, repito, no século XIX, quando Minas, então, vive um processo de ruralização, você até na preparação da aula falou que alguns geógrafos chamam de feudalização, fazendo uma comparação ao período em que a Europa também se ruralizou. Então é um período que Minas vai buscar as suas essências, né, João? As suas origens, e definitivamente o queijo vira um patrimônio. Antes do pessoal ficar bravo com a gente, nem só de canastra é feita a tradição queijeira, né? Então pegando Minas, aí dentro dessa Paulistânia, que é uma referência, a gente tem a região do Serro, a gente tem a região da Serra do Salitre, a gente tem a região da Lagoa, perto ali de Ayruoca, e aí definitivamente nós temos tradições queijeiras por Minas que passam para lugares além da Lagoa, sempre analisando esse terroar que gostei do termo. Falar em queijo, já que nós somos malucos com queijo, o queijo vira base de doce, né? Aqui é leite com leite, né? Leite com leite. Leite do doce de leite, aí vira tradicional sobre Misoneira, isso para quando a gente não vai falar do Romero e Julieta, eu não gosto desse nome, é queijo com goiabada mesmo, um narco de queijo com a goiabada lambuzada por cima e goiabada, óleo de preferência, né? Aquela cascão ou então a cascão mesmo, a dovinha. Falar em queijo, pô, como não passar pelo pão de queijo, né? E aí tá, nossa, minha boca se anivou parte 3 aqui, tá? E aí a gente pensa nos exageros, porque se a gente faz um pão, não com o trigo europeu apenas, mas com o queijo, por que não um pão de queijo com o queijo, né? Então se o exagero faz parte dessa cultura, então a gente pode, eu falei que tinha guardado a linguiça para a hora certa aí, ó, certinha, comida típica de parada, de viagem, considerando que Minas tem estrada pra cacete, né? Então vários têm as suas paradas favoritas ali, pão de queijo com a linguiça, também ganhando a vertente do pão de queijo com o pernil, e aí entrando nessas nuances, esse aí também é da Tapacaria Sabiá lá no Mercado Central, pronto, se ele quiser patrocinar o Terra Negra, já fica aí a dica. E já que falamos de identidade, a gente fechar a aula, é, certamente, a cachaça, também um ícone mineiro e também produzido dentro dessa ruralização. João, vamos fechar esse negócio, porque senão nós vamos ficar o resto da tarde e noite e vamos emendar aí pro sábado falando sobre essa comida. O que você tem a dizer aí pra nós pra gente fechar esse episódio importante remetente à comida caipira? Pois é, tá aí o Almeida Júnior pintando mais um quadro que é ícone, né, do retrato desse mundo caipira, o picar o fumo, o picar o fumo é uma situação interessante, porque o cigarrinho de palha, ele remete à velocidade do tempo do caipira. A velocidade do tempo caipira, ela parece muito com a velocidade do tempo indígena. A cultura indígena não é uma cultura que foi, que desenvolveu o processo, pelo menos na sua origem, o processo de acumulação capitalista ou de tempo de produtividade. o tempo social não é regulado pela acumulação de riqueza ou pela produção. É um tempo, como diria o nosso grande Ricardo Souza, que tem um livro chamado Florestas do Sertão, ele fala que é um tempo indisciplinado. Então, é um tempo indisciplinado porque nós não nos disciplinamos no contexto da produtividade. O tempo do usufruto, o tempo da contemplação, o tempo do convívio social, o tempo das festividades, o tempo comunitário, a solidariedade dos mutirões e o tempo simplesmente de olhar na natureza, fazendo o seu cigarrinho ali por, às vezes, uma hora para fazer um cigarrinho muito bem feito, descascando o seu fumo e contemplar os ritmos da natureza. Olhando para cima, né, João? Olhando para cima para ver se vem chuva, eu tenho um tio que Deus o tenha, chamado Senhor Inhozinho, e esses apelidos também fazem parte dessa paulistânia, que todo dia a gente passava na porta de uma venda, ele estava lá sentado picando o fumo dele e a gente perguntou, ô Senhor Inhozinho, vai chover hoje? Eu, ah, pensar, se bobear hoje lá para cinco horas, choque. Mais errava do que acertava, mas a tradição era perguntar para eles sobre tudo aquilo. E que massa, né, João? que quem ficou até o final dessa live tenha tido esse momento poético no final, porque às vezes quando a gente está falando de culinária, a gente está falando de uma coisa que é tão seca, assim, que é tão prática e eu confesso que em vários momentos dessa live eu me emocionei. Ei, rapaz, olha só. É isso aí, isso é que é a beleza da vida, meu amigo. Isso é a beleza da vida. Chorei ao vivo na frente da turma. Isso é a beleza, rapaz, isso aí você está falando da sua essência. Temos que mostrar isso, a gente não tem que esconder essas coisas. Vamos trazer para a roda aqui a fala do nosso grande, da nossa maior dupla caipira de todos os tempos, Pena Branca e Chavantin. Eu não quero outra vida pescando no rio de Gereré. Tem peixe bom, tem siripatola que dá no pé. Quando no terreiro é noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. refletir exatamente o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Até o tempo de comer, professor Celso, o tempo acelerado, comer em 15 minutos, comer em 20 minutos, não sentar na mesa, as mesas das fazendas, das casas do caipira, sempre a cozinha é o melhor lugar. É para a gente também trazer essa reflexão para quem está nos assistindo. Que beleza essa emoção desse cabocão. geralmente é você que é o choro. Para não chorar. Geralmente é você que é o chorão, mas dessa vez fui eu. Vamos encerrar esse negócio porque eu acho que nós já passamos por todos os sentidos. Agradecer a quem ficou até o final. Mais uma vez, curtam, divulguem e continuem seguindo a nossa série que a gente volta semana que vem. Um abraço, até mais. Tchau.